Olá galera, oi Master, falando aqui, estamos aqui de volta com o 21 no Resident Evil 7, cara, agora é o modo sobrevivência mais. Cara, senta a bunda na cadeira porque essas partidas foram as melhores que eu já tive, é sério, acompanhe até o fim. Então, claro, peço que você já deixe aquele like e se inscreva no canal se você não é inscrito para dar aquele apoio, beleza? Muito obrigado e bora lá. Bom, a única coisa que faltou eu zerar no 21 foi sobrevivência mais, então por isso que eu estou continuando aqui em uma outra live, depois eu estou com uma outra roupa, mas bora lá continuar, né cara, bora lá, só bora, meu querido, vamo lá daquela porra, muito obrigado, vamo lá, vamo lá. Ganhei de 10 adversários sem morrer, cara, temos ganho de 10 adversários sem morrer, já começamos com um escudo aqui, ok. É, o quê? Nossa, começamos com um monte de, caraca, velho, que isso? Beleza, ele já começou com as dele e vamos para a primeira partida de hoje, velho. É, começamos com 8 e ele com 7. Cara, eu tenho que lembrar porque faz mais de uma semana que eu não jogo isso daqui, mas vamos comprar a carta. Me manda. Outra coisa, nossa, um? Ótimo. Ih, meu Deus, ele já está ficando. Como que eu vejo os itens mesmo? Ver trunfos, usar trunfo. Cara, que carta é essa? Aumenta 2 mais. Devolve a última carta desvirada do adversário ao baralho. Quando essa carta está na mesa, aposta o adversário. Nossa, é 2 em 1. Beleza. É, vamo comprar mais, óbvio. Caramba, velho, que merda. Mano, por que ele tá ficando, velho? Ah, vou comprar, vai. Vai, manda uma, não, não, não. Uou. Remove todos os trunfos que o adversário pôs na mesa. Caramba. Não! Vem uma 10. Mano, vem duas pequenas e depois vem uma 10, velho. Aí, eu falo pra você, velho. Aí, eu falo pra você. Aí, não, velho. Acho que eu vou ficar no controle pra mim evitar de me confundir nas teclas. Beleza. Vamo lá. É, eu vou ter que devolver a carta, eu acho. Troca as últimas cartas compradas por você e o adversário. Se eu trocar pelas 7, eu vou ficar com quanto? Tô com 24, 7 tem 3 a menos. Vou ficar com 21, perfeito. Quero ver ganhar agora. Vamo lá, manter a mão. Vambora. Mas eu não queria já usar um trunco. Eu não acredito, ele começou com 21 desde o começo, velho. Ah, não. Pera, ele tava estourado. Não, ele tava estourado não. Tava com... Meu Deus, que azar, velho. Nossa, que azar, mano. Já começamos como? Empate. Eu vou ficar agora, né? Porque, porra, eu tô com... Eu vou confiar que ele... Eu vou confiar que ele tava... Boa, velho. Boa. Ok. Em compensação, ganhamos essa tranquilo. Sem fazer nada. Copa perfeita. Nossa. Pega a maior carta possível do baralho. Quando esta carta está na mesa, a aposta do adversário aumenta em 5. Agora tem várias cartinhas com o símbolo plus ali. Em 5? A aposta aumenta em 5? Caraca. Caraca, meu amigo. Compra a carta. Escudo mais. Oh, p***. Eu vou ficar. Mano, vem a 11, na moral. Vem a 11, velho. Vem a 11, vem a 11. Não é possível. Eu tava sentindo, cara. Eu tava sentindo que ia vir ela, velho. Eu tava sentindo... Mano, mano. Mano, eu tava sentindo, cara. Eu senti essa. Eu vou ficar. Essa eu senti, cara. Falei, vem a 11. Nossa, se veio mesmo. Cacete. Eu sou muito burro, porque eu não apostei. Eu sou muito burro, velho. Por que eu não apostei, velho? Caramba, mano. Eu não apostei, cara. Nossa, pode chamar de burro aí no comentário. Vou comprar. P***-me. Aí é f***. Nossa, eu fui muito burro de não ter apostado, velho. Nossa, e agora como... Ih, não tem nem como fazer nada, velho. Vou me lascar aqui, mano. A única coisa que eu posso fazer... Isso é usar o escudo. Ah, velho. Nossa, eu não acredito que eu dei aquela burrice. Eu dei aquela sorte. Mas fui burro, mano. De não apostar. Mano, toda vez... Ó, regra. Toda vez que eu souber ganhar... Eu tenho que parar pra ver os trunfos antes. Não já vai pra ganhar. Coloca-se na mente que pronto. Isso não vai acontecer de novo. Compra a suprema. Pega a melhor carta possível do baralho. Também compra dois trunfos. Caramba. Como é que eu me safo dessa, velho? Não tem jeito. Eu vou ter que usar um escudo pra não levar dano. Que eu vou perder essa. É o único jeito. Eu acho que... Aí eu não levo zero, né? Peraí, eu já tô em zero. Não, mas eu ia levar um, de qualquer forma. Minha aposta diminuiu pra zero ali. É isso, cara. É claro que ele ganhou. Mas eu não vou levar nenhum dano por causa do escudo. Então, vambora. Mais trunfos. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo, velho. Cara, eu tô com dezesseis. Eu não quero usar trunfo no começo, velho. Eu posso fazer a compra perfeita. Vai, mano, vai. Vai, na moral. Tem pra usar. Ele tá com a carta número... Dois... Sei lá, cara. Mantém. Aumentou em cinco aposta. Oh, shit. Estourou. Não, tá bom. Tem que ficar. Ando com o jeito. Ele tá com a carta cinco. Ah, ó, boa. WTF? Ele tava só com... Foi só com treze. Trocar trunfos. Descarta dois de seus trunfos aleatoriamente e compra mais três trunfos. Ok. Quando eu tinha situações necessitadas, eu uso. Meu Deus. Ele tá com 11 ali. Só pode. Pra manter essa mão. Um. O que o que ele tá mantendo essa mão, velho? Qual o seu problema, cara? Ah, não é possível. Beleza. 20. E vamos apostar... Peraí, ele tá com um de aposta. Devolve a última carta desvirada do adversário ao baralho. Vamos só apostar dois. Pra ele perder. Devolver. Manter a mão. Vambora. Iros o escudo. Filha da mãe. Não acredito. Oh, não. 17. Remove três cartas do... Tipo... Posta do adversário aumenta em três. Quantas cartas estão na mesa? Ele quer que eu estoure. Nossa, o adversário aumenta em três. Filha da mãe, cara. Não entendi aquela que aposta aumenta em três. E... Tá em três ainda. Ah, a minha aposta tá ali em cima, né? Eu vou ficar. Ele tava com 11. Mas, cara, como é que ele mantém uma mão de 13, velho? Pera, ele não morreu. Ah, morreu. Ah, bom. Achei que ia faltar um. Só que temos que ganhar de mais nove, velho. Estamos lascado aqui. Remove o último trunfo com o adversário pôs na mesa. Mas, cara, de mais nove, meu querido. Conta. Me. Liga um. Mais dois. Já apostou contra mim. Cara, você tem... Ele tem... Ele tem tanta... Confiança que vai ganhar. Dez, dois... Mano. Me. Liga um. Comprar outra, vai. Vamos lá. Não, se bem que... Se bem que as cartas pequenas estão aqui já, hein? Comprar, vai. Falei. Vamos, vamos embora. Manda. Ilha da mãe. Não é que vem uma grande? Será porque eu não queria uma grande, velho? Ilha. Tem que devolver. Pera. O quê? Aquela era pra ele. Aí é... Aí não. Aí trollou. Aí trollou, velho. Carta sete. Devolve ao baralho a última carta desvirada. Boa. Essa aí que eu preciso. Essa aí que eu preciso, mano. Certo? Isso. E comprar a sete. Espero que a sete não esteja na mão dele. Não está. Caramba, que jogada. Essa jogada... Tá, vamos apostar tudo. Eu devia usar da compra suprema. Devolve a última carta desvirada do adversário ao baralho. Aumento em dois. Vai, mano. Vai. Aumento em dois. Eu preciso de mais bet, velho. Vai logo, vai logo. Tem que aproveitar a chance de ganhar. E é isso. Por hora. É isso por hora. Dá-me outra. Eu vou ficar. É possível de ganhar. É possível. Ou dá empate. Já era, meu querido. Estava com 13. Por que eles não têm o 13 na mão, velho? Esses caras estão dando muito 13, velho. Estão dando muito 13. Troca cartas. Troca as últimas cartas compradas para você e o adversário. Ah, tá. Cartas viradas são as que estão para baixo. Ok. Ele comprou a 6 e a 2. E aumentou a aposta. Muito provável estar com 21. Dá-me outra. Não está com... Estourou. Estourou. Não, não é possível. Ele estourou, mano. Se não tiver estourado, vai se lascar, mano. Vou comprar, vai. Não vem uma alta. Filha da mãe. Ok. Aí é foda, velho. Pronto. Eles... Ah, ele estourou mais que eu, vai. Não, ele estourou mais que eu. Bora confiar nessa. Preciso de apostas, velho. Ele está apostando só um, velho. Eu vou usar essa carta aqui para ver se eu ganho outra... Outro trunfo. Destrói os trunfos dele. E não ganho nenhum. Lasquei-me. Ele está maior que eu, velho. Está mais estourado. Por um. Por um. Por um. Não estou gostando. As batalhas estão sendo... Não estão sendo favoráveis. Estão sendo difíceis as batalhas. Estão sendo batalhas difíceis. 16, logo de cara. Eu tenho a carta número 4. Então eu vou dar uma carta com 20. Bora. E... E é isso. Manter. 6, ele comprou as 6. Filha da mãe. Ah, eu estou com as 6, né? Se lascou. Ué, ele deve ter estourado. Talvez não. Talvez ele não estourou. Mas vou ter que manter a mão, mano. Estou com... Estou com um risco. Vou ter que manter. Dê-me outra. O que? Ele só pode estar com um ali. Estou com um. Não, ele estourou, velho. Não é possível. Ele está com um, né? Estava com um. Faltou um para ele morrer, velho. Trocar trunfos. Mano, até agora estamos invictos. Vamos para o Assei. Meu Deus, eu estou com o Assei de novo. Caramba, ele está gastando todos os trunfos dele. Também está na última partida, né? Tem que jogar... Gastar todos mesmo. Faltou. Uou. Você vai ficar? Estou com o Assei. Então... Story. Arios, meu querido. Eu vou ficar. Arios. 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 Cabrón. Segundo derrotado. Ele tava com quanto? Qual a numeração que ele tava? Tava com 21? Nossa, ele tava com 21? Aumenta mais 2 Devolve a última carta desvirada ao baralho Quando essa carta está na mesa A aposta do adversário aumenta em 2 Ok Ok Nossa, já comecei com 15, velho, na mão Ó, esse aqui vai aumentar a aposta em 5 É bom que já mata ele logo E pega a melhor carta Nossa, a melhor carta foi a 4, velho What the fuck A melhor carta nessa ocasião Seria a 6 Ele tá com a 6 lá embaixo Tá com a 6 lá Então quer dizer que ele tá com 13 na mão Beleza Os dois jogadores compram trunfo Obrigado Obrigado, meu querido Obrigado Mandar um ânimo Seu adversário perde metade dos trunfos ao final da rodada Essa carta é removida se ele usar dois trunfos em um turno Estourou? Estourou, velho Se lascou Eu perdo metade dos trunfos na rodada? Ai, foda, hein Vamos ver se a gente já mata esse cara logo, rápido Ele tá estourado Ele tá estourado, velho Ah, eu não acredito que era a carta dele, velho Achei que era a minha carta Ai, é foda, meu querido Não acredito, cara Achava que era a minha carta que eu jogava fora Não li direito Parabéns Master Reset Vou comprar dois, né É o jeito Mas não precisava Ele tava estourado, velho Já Droga Poxa Ai, olha lá Ai, olha lá Ai, olha lá Eu vou ficar Olha a última carta desvirada Porra, velho Porra, velho Eu vou ter que fazer alguma Vou ter que comprar outros trunfos Vai lá Alguma coisa vai ter que ter, mano Pra fazer aqui Eu vou ter que aumentar pra 24 Ah, já era Não dá mais Ah, velho Meu Deus, velho Não acredito Filha da mãe Sortudo Nossa, eu não acredito Dá empate Não tem o que fazer Pô, mano Nossa, velho Não tem o que fazer, velho Caramba, velho Não acredito, cara Caramba Cara, perdi um monte de trunfo bom, velho Por causa desse otário Nossa, mano Isso aqui O ruim é que você perdeu os trunfos Você Nas próximas partidas Você pode estar laçado, né A doida você compra um trunfo Compra o Suprema Pega a melhor carta possível do baralho Dê-me uma outra Vamos, mano Vamos lá, vai Tô fazendo várias situações Dê-me Dê-me uma outra Será que ele não estourou, velho Ah, velho Perdi uma carta muito boa Que era apostas mais cinco Pega a melhor carta possível Mano, tá umas batalhas acirradas aqui Caramba Tão umas batalhas acirradas, hein Não tenho nem aposta direito Ah, essa jogada tá Nossa, essa jogada aqui tá muito Não tá boa pra mim Eu vou só me proteger e pronto Ganhei ainda Por um Vambora Devolve o baralho Beleza A carta dele, né Quando é branco É a carta do adversário Quando é preenchido com preto É a minha carta Caramba Eu não consigo comprar cinco assim, velho Pô, comecei com uma mão grande já Caramba, velho Ele vai comprar, certeza Vou observar Ele comprou cinco Minha compra perfeita seria três Ela tá na mão dele já Ah, vou manter, vou manter, mano Vambora É a hora da verdade É, ganhou, filha da mãe Por um Cagão, Hoffman Cagão, hein Mano, olha essa mão, velho Olha isso Dê-me o número What the fuck Aposta tudo Aposta tudo, mano Vai embora Samão, foda-se, velho Nossa, vai Vai tudo, mano Se não acontecer nem uma carta aqui Vai dar tudo certo Ih, tem alguma coisa que aposta mais ainda Não Vambora Nossa, aposta ele tá em nove já Foda-se Vai morrer agora Estourou, se lascou Ó, se você empatar comigo Vai se lascar, mano Ah, não, velho Vou mandar Ah, tanto faz Eu não vou nem contar nada Porque se ele for pra empatar Vai empatar Quantas a carta está na mesa Após o adversário aumenta Pela metade do preço De trunfos Foda-se Eu não vou perder Vamos logo, velho Morra Rothman Arioso Tava com 19 Caramba, essa mão também Veio pra me laprar Caramba Vambora Ganhamos Terceiro adversário Morto Agora falta somente sete Ok, pelo menos essa sorte pra ajudar aí, né, cara Pra compensar as cartas que a gente perdeu Os trunfos Outra carta está na mesa Sua aposta diminui em dois Obrigado Vambora Vambora Venha, carta boa Só veio a carta de 2017 Oh, shit Peraí Comprar cinco Vai pra vinte e dois, né Shit Oh, velho Eu vou manter essa mão Ah, não Mantei não Ele tá com nove Ele deve tá com mais De 17 Eu tô sem bet, mano Sem bet é foda Cara, quando você tá numa jogada Que não é nem grande Nem pequena Que é 17 Você fica meio paralisado, cara Não tem o que fazer Pô, velho Copa perfeita Vai Ah, velho O que é isso? Vai vir uma bet pelo menos de brinde Ok, obrigado O ganho deu os trunfos Então quer dizer que ele tá com a três e a dois ali embaixo Ele tá com a dois ali Não, eu tô com a dois Nossa, eu fui burro Porque não tinha como comprar a melhor carta Ele tá com a quatro A quatro Pô, mano Mantém, cara Só mantém Fica quieto Fica quieto Tudo aqui é as cartas Ele ganhou, eu acho Meu Deus, o alívio dele Comprar a Suprema Dei de volta a minha cartinha Caramba Não é essa? Comprar a 11 Mande-me Desligou, velho Mande-me Ele já estourou Fica da mãe Vou a escar, velho Vou a escar Boa Tinha apostas Devolve a última carta desvirada do adversário ao baralho Pô, aí é ruim, velho Mas se bem que... Vai, mano Preciso apostar Preciso fazer que ele perda Perdeu a 11 Qual a chance dele ter 21 ou 20 ou 19? Ou se eu der muito azar? A gente vai dar sorte Relaxa Relaxa Vamos embora Não, velho Caramba Não, velho Não Não Aí vacilou Não, aí você vacilou Dá pra destruir o trunfo Remota dos trunfos Que vai ser arioso, meu querido Me dá mais um trunfo aí? Não, não devolveu trunfo nenhum pra mim Vambora Ele manteve essa mão? O que é que eu... O que é que eu... Por que o Botman tem 13? O Bot Bot de 13? O Bot é petista, velho O Wolfman é petista Se ele tem 13, ele não muda não, velho Carta 3 Comprou a carta 3 Se não tiver... Beleza Tô lendo uma coisa que eu já sei Mande-me não pega 11 não pegamos agora mandar três em a city a não é ele foi o trunfo que usou e de novo o caramba Hoffman tá guloso em pegar alguma 11 da uma 10 para um para você que tá guloso alguma 10 pegar a se bem que a 3 vai deixar com 20 vai deixar com 20 né a cara eu preciso de de bete velho mano 17 é o número que eu odeio nesse jogo porque eu vou eu fico sem indeciso não sei se eu mantenho ou se eu compro 17 é o número que dá essa indecisão cara eu tenho eu tenho um cara para mandar embora caso ou peraí 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 não não posso fazer isso aí posso tá em um vou montar a mão velho vou arriscar ah não o que que tá planejando velho Wow boa boa meu querido porque boa óbvio se lascou-se se lascou-se não tem um como apostar nele né fazer o que ele a velho muito ruim tem uma vitória não tem uma aposta não tem uma aposta não nossa não tem nenhuma aposta velho e agora que vem a aposta filha da mãe e ele estava a gemendo depois que tem que trocar de carta com ele aumenta para 24 é o único jeito que eu tenho de sair disso e nem precisa ele tá mais história do que eu não sei né não dá para saber se dá uma história do que eu prova que não vai e posta nele apostar o vídeo ainda me dá mais uma aposta né peraí pega melhor cara possível do baralho quando esta cara está na mesa aposta adversário aumenta entre cinco tá não vale pena usar nesse cara esse aqui tem que ficar próximo inimigo porque ele já tá ali filha aí vai comprar aquela merda daquela carta tem que ser um dia tem que ser um dia vai embora o que será que eu me lasquei a água boa velha falta dois para ele morreu três três aposta Mano, 10 adversários é jogo, velho. Demora pra acabar, hein? Me enxame. Não. Obrigado. Não foi uma carta. 19 mantém a mão, né, cara? Não tem o que fazer. 19 é aquele número que você não vai arriscar comprar mais carta. Dê-me outra. Mas você também não vai apostar a coisa. Eita, nós. Pegou uma 10. Deve ter se lascado, hein? Se tiver com uma 11 ali, você lascou. Se bem que eu posso comprar 3, mas 3 não dá certo. Vai estourar. Não, não tem como. Tem que fazer absolutamente nada. É só ficar tranquilo. Mantém, né, velho? Ele tá muito confiante pra apostar em mim, assim. Você tá muito confiante, meu camarada. Será, velho? Vou pagar pra ver, velho. Não, vou pagar pra ver, velho. Nossa, eu aposto em 5, mano. Não vale a pena arriscar, assim. Ah, não, vou pagar pra ver. Paga pra ver? Paga pra ver, vai! Não, velho. Não, mano. Eu não vou mais ganhar isso. Ainda tenho 7 inimigos pra matar, velho. Eu vou perder. Vou morrer. Me pegue. Oh, cara. Nossa, a 3 tá na mão dele. A 3 tá na minha... Minha frente! Eu fui... Nossa, mano. Eu mereço perder depois dessa. Vai, fala a verdade. Precisa dar minha atenção, cara. Meu Deus. Falo pra você, 17 é um número que você não tem o que fazer, cara. 17 é um número que você não tem o que fazer. É, foi o meu reto de usar dessa carta aqui, porque claramente não dá pra eu conseguir a melhor carta. Caramba, ganhei de novo essa carta, velho. Ah, cara. Sei lá o que eu faço, velho. Na moral. É isso. Ele vai manter da mão. Agora é só rezar pra não morrer. Por um, velho. Eu ganhei. Mas ele ainda não morreu. Se tivesse apostado. Vou pro tufo quando essas cartas estão na mesa. Aposta do adversário aumenta em 2. Morre logo, velho. Na moral. Esse tá muito relutante a morrer, hein. Vou pegar o meu escudo e ficar tranquilo. É, esse eu não estouro, não. Eu vou ficar. Dê-me outro. 11. Não. Não. 7. Ele vai manter. Acho que ele vai ganhar de mim. Será? Não, estourou. Caramba, velho. Ele morre já assim no 9? Ou não? Não, faltou um. É, o bom é que quanto mais partido eu vou indo, eu vou farmando mais coisa, né? Não adianta apostar. Agora é só mais um. dia em dia. Adiós, meu querido. Adiós. Já foi tarde. Vambora. Nossa, eu vacilei, tá pedindo uma aposta de cinco, hein, cara Paguei pra ver e me lasquei, cara Poxa vida Seis adversários ainda e eu já tô na metade da vida Nossa, já começou a vir um mofado Lance já voltou a vida virando um mofado E vai começar já com uma carta Filha da mãe A música, já mudou, velho O clima O clima já tá outro, velho Olha lá, falei? Descarta um de seus trunfos aleatoriamente e força seu adversário a comprar a carta do número mais alto do baralho Já começou com as piadas Eu vou roubar a última carta desvirada que o adversário comprou Ou seja, eu nem tenho como me defender dessa agora, hein Agora que eu tô vendo aqui, mano Não, tem um sim, peraí Não, usa vinte e quatro Boa Ok E aposta nesse otário Ele morrer logo Aposta, mano, vai! É tudo ou nada, velho É tudo ou nada Vambora 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 Mantém Destruir mais Remove Não! Não! Inacreditável Inacreditável, meu querido Fui destruído Fui destruído Destroçado Aniquilado Oh, filha da mãe, velho Não! Não! Oh, não, velho Agora ele tá mais perto de estar com vinte e um Vou pra uma destroca Vambora Obrigado Valeu a pena, hein Vé, deixa eu usar o trunfo Vai que vem uma de aposta Vamo lá Boa! Dá uma carta e joga uma carta fora Essa de aposta Devolve uma carta desvirada do adversário ao baralho Do adversário Ótimo Vambora Ou seja, essa batalha tá boa Essa aqui tá boa, velho Vamo lá O que você vai fazer agora? Comprou uma grande Ele passou? What the fuck? Ele tá claramente com muito pouco Boa! Essa foi boa, mano Essa foi a melhor batalha até agora Pronto, velho Só falta um pra morrer agora Destrutudos Lá vai ele de novo, velho Comprar a carta mais alta do baralho? Dá pra me... What? Peraí, eu tenho que ler, velho Descarta a metade dos seus trunfos E compra a carta de maior número do baralho Eu não acredito Cadê a minha carta de maior número? Peraí, no quê? Ver trunfos na mesa Compra três trunfos Se essa carta estiver na mesa Sua aposta aumenta em um Descarta a metade dos seus trunfos E compra a carta de melhor número possível Ah, ele compra Aposta o adversário aumenta em dez Nossa, isso aqui é morte na certa Deixa eu perder com essa carta Descarta Remova todos os trunfos que o adversário põe na mesa Porque tem um mais ali Vamos ver o último trunfo E... Comprar Vambora Inacreditável Tem como trocar com a dele? Não Podia vir tanta outra carta, velho Pronto Sete O que a gente pode fazer aqui? A dois tá comigo A quatro já tá E a cinco vai estourar Não tem o que fazer Eu vou ter que jogar o último... Não tenho nem escudo mais Aqui... Aqui é pagar pra ver, velho Aqui eu acho que não tem jeito Eu vou ter que pagar pra ver Peraí, minha aposta aumenta em um Minha aposta tá em um Já Se eu destruir aquela carta E a porta vai pra zero Ah, mas eu removei todos os trunfos Não vale a pena usar agora Cara, vamos pagar pra ver Pagar pra ver, velho Pô, eu tava com 21 Otário Devia ter mandado a carta dele embora, velho Devia ter mandado a carta 3 dele embora Eu pensei em fazer isso Espera ali jogar os trunfos dele Não tem como jogar minha carta fora se eu comprar outra Então isso é uma merda Eu não posso morrer Eu vou ter que comprar cinco Depois a dois E dá sete E dá vinte e um Só que se eu estiver com a dois lá E a cinco Lascou-se Então vá Não esteja com a dois ali, velho É, ele tá com a dois Parabéns Quer dizer que ele tá com 14 Então eu tô ganhando Em teoria Aumentar a aposta dele em um Senão ele não vai perder Boa Caramba, aumentou em dois A aposta, não acredito Vambora Compa três trunfos Se essa carta não, beleza A aposta aumenta em um A aposta dele abaixa em um A aposta dele tá em quatro De qualquer forma Ele tá com 14 Ele vai perder Ele é burro Caramba Ok, meu querido Só que ainda tem cinco restantes Eu já perdi Mais da metade da vida Impulso É impossível ganhar Pega a melhor carta possível Do baralho Também compra dois trunfos Caramba Felicidade Os dois jogadores Compram um trunfo Obrigado Ok, meu querido Muito obrigado Pela sua generosidade Desejo Desejo plus Quando essa carta está na mesa A aposta do adversário Aumenta pelo número de trunfos Na mão Se o adversário Perde todos os trunfos Afinal Todos Vai ter removidas Se ele usar três trunfos Até lá E se eu usar um trunfo Que quebra os trunfos Todos os trunfos É esculacho Vai dar Aí você Pô, aí está de brincadeira Eu não ia usar Mas você usou Essa última carta Tem que aproveitar Essas horas Para usar Essas cartas perfeitas As cartas perfeitas Tem que ser usadas No começo do game Tem que ser usadas No começo do game Porque Se você usar ela No final Normalmente as peças As cartas que você precisa Já não estão Existem mais Então eu me toquei Disso agora Vou postar Vou postar tudo Qual a chance dele Tirar esse 21 Ele está cheio de Relaxa, relaxa Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Primeiro Não vamos usar tudo Ele vai comprar outra Linda Se lascou Se lascou, velho Morra Estourou Pode mandar bala Ou está com 21 Não, impossível Adios Não, querido Quer dizer Ainda falta 3 Para ele passar Escudo mais Quantas cartas Estão na mesa Sua aposta Diminui em 2 Ok Meu querido 9 Compra Mudar o ânimo Seu aniversário Perde todos os trunfos Ao final da rodada Essa carta é removida Se ele usar 3 trunfos Até lá De novo essa carta Não é possível Não é possível Não é possível Querido Que você fez Uma coisa dessa Tem que usar Compra Vai Vou comprar Vou arriscar Espera aí Calma aí Carta 6 Não, ela está na mesa Já Olha Estou ficando mais esperto Olhar a carta antes Porque se não Compre Se ele manteve É porque ele está quase estourando Eu posso ou trocar com ele Ou posso colocar 24 Se eu trocar com ele Vou ficar com Vou colocar 24 Vai Vai ser o caminho mais fácil É agora que ele compre a 11 Cara, não tenho nenhuma aposta Para poder matar ele logo Vem uma aposta aí, cara Na moral Eu vou ficar Perdeu, óbvio, né Caramba, olha a hora que vem a aposta, mano Quando eu precisava, não veio Os jogadores compram o trunfo Muito obrigado Óbvio, pelo menos eu farmo uns trunfos a mais Compre a Suprema Pega a melhor carta possível do baralho Espera aí Como é que é aquela Aquela carta que destrói? Começaram a perder todos os trunfos no final da rodada Essa carta é removida Se eu usar três trunfos até lá Meu Deus Vou ter que quebrar uma carta de trunfo de novo, mano Você é um filho da mãe, hein Não tem nem por que eu usar três trunfos Vou ter que quebrar a carta Mano, mas essa carta é super importante, velho Ok É isso, mano Só manter A mão Vambora Só manter a mão, velho Tá dando a stay I'll stay E agora vamos ver o que se passa Adiós, meu querido Foi bom te conhecer What the fuck Não acredito que não morreu ainda Foi burro, velho What? Caramba, faltava um pra ele morrer? Não é possível Caramba, tá vendo? Tem coisa que ainda tô nubando demais Nessa jogatina aqui, velho Não dá pra acreditar Uma coisa dessa Como é que eu faço uma coisa dessa, mano? Bom, eu fico farmando cartinha, pelo menos, né? Farmando o trunfo Pelo que eu tô vendo Desejo mais Desejo mais, quando essa carta tá no... Após o adversário, aumenta pelo número de trunfos que ele tem na mão Vou botar minhas respostas Tudo dibriado De novo essa carta Eu não tenho como destruir ela dessa vez, velho Eu não tenho a carta pra destruir Toda vez ele usa essa... Tenho? What? Que a carta não tinha mais? É, eu vou ter que usar, né? Senão eu vou ter todos os tempos destruídos Não vou usar trunfos À toa Mas agora temos um problema aqui entre nós Temos não Ok, meu querido Me dê pra cá a sua carta Ah, meu querido Adios Estourou Hum, não acredito Eu vou ficar Dê-me outra Ah, nossa Meu amigo Que mão feia você tá, hein, meu querido Que mão feia Nossa, eu tô com 21 e ele tá estourado Estourado nada Ele quase Quase tava com 21 Também Filha da mãe Foi por um, mano Mano, ainda falta quatro adversários, cara Eu vou me lascar ainda nisso aqui, velho Eu acho que vou perder, mano Acho que o último vai ter alguma carta mágica Que vai Uma carta armadilha Compre outro Galera, isso aqui já tem o que faz Give me a nada Compre a carta cinco Give me a outra Se lascou Que não tinha cinco Pera, ele... Pera, ele... Eu tenho a três Ok Tem como comprar três ou não? Quatro, quer dizer? Tem como comprar quatro Tem como comprar quatro Tranquilo Vamos lá Está na mão dele? Não, tranquilo Devolve a última carta desvirada do adversário ao baralho Tem que matar esse otário, velho Desculpe, meu querido Mas eu preciso matá-lo Beleza, ótimo E é isso por hora Mantenha a mão, vai Mantenha a mão Obrigado Valeu, mano Ok Já foi cinco homo na conta dele Devolve a baralho a última carta desvirada que a gente já comprou E? Vamos começar como? Tá, vamos começar com aquela, cara Com aquela braba Mano Brabo Eu vou ficar Brabo Tô nem aí com as cartas que você mandar, mano Só vence Pera, ele comprou Ele comprou uma, dois Ah, ele tá com vinte e um Ele tá com vinte e um, mano Ele comprou duas cartas sistematicamente Eu tenho que fazer ele jogar a carta fora Pera aí Uma carta que o adversário comprou Desculpe, cara Eu não posso deixar que você tenha vinte e um também agora Tenho que diminuir essas chances Eu vou ficar Eu vou ficar Adiós, minha querida Falei pra você que ele tava com vinte e um? Ele comprou as cartas sistematicamente Essa foi a derrota Nossa, bom, achei que não tinha morrido Essa foi a que eu matei mais rápido Quinta-3 Remove o último trunfo que o adversário pôs na mesa Essa daqui deu certo Vamos lá, hit me A carta perfeita tá na mão dele já, que é a onze Boa Vou comprar de novo Será que ele tá com vinte e um, cara? Acho que não, acho que já tá com o número alto Vou ter como devolver uma carta se eu comprar uma maior Vou ter como trocar com ele Mas trocar com ele, comprou uma onze e lascou, né? Vou arriscar, compra Boa Tem como comprar a carta três Uma carta três tá na mesa já A carta seis Também tá na mesa Ah, mano Esse cara tá Me vacilando, velho Pera, eu fui meio burro, né? Eu acho que poderia ter feito a vinte e um Se eu trocasse com a mão dele, não era? Ou não Não sei Eu acho que eu fui meio burro Eu fui meu burro, velho Dá pra ter feito isso É, dava Não, dava não Dava só pra dez Sei lá Agora não dá mais de qualquer forma Estou com medo, velho Estou com medo Vou usar um escudinho Estou com medo Vamos ver Vamos pagar pra ver Estava com vinte e um Ainda bem que eu não perdi nada Carta sete Filha da mãe 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 Manda-me Thank you Caraca Aposta tudo, velho Tomara que não destrua minhas Mas sempre que já tem uma aposta Eu vou ver a última carta desviada que o adversário comprou Não sei na que eu comprei, 31 quilo Você já relaxa, né? Esse aqui eu comprei Vamos ver se a gente consegue mais 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 aposta Conseguimos Cacete Matei Usou o escudinho Ah, ele vai comprar aquela carta Quando é assim, ele vai comprar aquela Ah, ia escolar Oh, velho Ah, nossa Não tenho nem como jogar Ah, tenho sim Bom Eu admiro a sua persistência Porém, essa jogada foi inútil, meu querido Adios Admiro a sua persistência, mas Devo dizer que ela não valeu de muito Se tiver com 21 Eu vou matar você na porrada Tá com 20 20, tá com 20 Vamos expostar Inacreditável Filha da mãe Sortudo Não acredito, cara Tá vendo tudo muito bem Tá vendo tudo muito bem, cara Não acredito nisso Filha da mãe Sortudo Sete Não, olha, olha Ainda bem que eu olhei agora Não tem como comprar A número sete Vacilação E a seis Tem? Deve ter, mano Ah, cara Cadê as minhas apostas agora? Ah, perfeito Mas Ah, ele tá com 21 Seria ótimo Não, tá não Porque eu tô com sete Ter estourado Ganha aposta É bom que eu vou formando cartinha De qualquer forma Se eu Ficar jogando assim, cara Vamos lá Perfeita WTF? Eu tava com muita pouca carta, velho Nossa, eu fui Nossa, agora eu tô com um animal Ficou Nossa, eu não acredito que eu fiz isso Ele tava com pouco número de cartas Pra eu jogar essa carta, velho Caramba, vacilação Vai ter como comprar dois Maravilha Não tá na mão dele Tá tranquilo Pronto Tranquilo Vou pôr uma postazinha ali Só pra Pra ver no que dá Ih, mandando embora Ih, lá se lascou Ele tá com menos de 20 Arion, meu querido Faltou um pra morrer Agora pelo menos Não preciso mais apostar Mais nada, né Cara Eu dei um azar Nas primeiras partidas Mas agora tá indo super bem, velho Talvez é porque Eu também não tava jogando bem Vambora Tenha de trocar, vai Tenha de trocar, por favor Adios, meu querido You are finished Já era pra você, velho Só montei Nesse dia Eu vou feio Plancy Nossa, ele estourou Ele tava estourado de qualquer forma De qualquer forma ele tava estourado Mas ele tava estourado É, jogando a forma ele tava estourado Mano, falta dois Cara, eu tô curioso pra ver quem vai ser o último, cara Vai ter Vai ser alguma coisa especial Talvez seja até o próprio Lucas Devolver a última carta desvirada do adversário ao baralho Ou vai ser só o automofado e pronto Eu acho que não Acho que vai ser alguma coisinha especial Boa Deixa ele comprar Vamos ver Deixa ele comprar primeiro Vamos ver qual carta ele vai conseguir Aumentou a minha aposta Vai comprar aquela carta imunda Como é que ele compra a carta Antes de saber se ele vai ter a carta certa Ah, cara Eu vou mandar ele jogar 10 fora, velho Não sei se isso vai ser uma boa jogada Mas é melhor apostar logo, velho Enquanto eu sei que eu vou ganhar E eu sei pelo menos que eu não vou perder, né Bora Ih, se lascou, velho Ele se lascou bonito Estourou legal Estourou legal Estourou legal agora Meu Deus O Hoffman está me surpreendendo Está me surpreendendo esse cara, velho Esse cara está me surpreendendo Deveras me surpreendendo A sua sorte Ou seja Eu ajudei ele No final das contas Pacente de agulha Que isso, velho Compra Coloca 24 Eu poderia trocar a carta com ele Mas está muito próximo do 24 Ah, perdi a minha aposta, cara E não ganhei outra aposta Então vamos ter que manter assim, meu querido clã, é... Querido Hoffman Eu vou ficar Dê-me outra Acho que você estourou, hein Ah, ele pode estar com 24 agora, velho Ele pode me lascar O que eu vou fazer? Eu vou ficar Eu estou com a aposta de 7 Eu não posso deixar isso acontecer Ah, agora tem que... Agora tem que descer sorte Nossa Deu medo agora, hein Deu medinho agora, hein Deu medinho agora, devo dizer Apeu-me 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 Eu não vou manter essa mão Está esquisita essa mão Minha aposta tá em 24, que isso, cara? Aposta dos... Quantos acalhos que tá na mesa, o total... Se o total for 21, se o total for 21, a aposta do adversário aumenta em 21. Pera, se o total dele for 21. Que isso, meu querido. Destrói essas cartas aí, velho. Eu vou trocar com ele e comprar três. Ah, vou usar o escudo, melhor. Não vale a pena, essa partida eu não tenho certeza se eu vou ganhar ou não. De novo não, cara. Ele tá com 21, cara. Ele tá apostando que ele tá com 21. Quando essa carta tá na mesa, se o total for 21, a aposta do adversário aumenta em... Ele tá apostando que ele tá com 21. Ele tá com 21, cara. Óbvio. Vou parar a última carta que você comprou. Vou ver a última carta que ele comprou. Não é possível. Agora ele não tá com 21 mais. É possível. A carta que eu joguei pra fora era qual mesmo? Era três? Ou era... Eu nem lembro mais. Buguei. Era três? Era quatro. Ele comprou dois. Então tá com... Vai dar empate? Então? Minha aposta aumentou em cinco agora. Essa partida tá perigosa pra cacete. Ah, vou comprar uma e trocar. Pronto. Me enxame. Não! Deixa eu trocar. Adios. Pronto. Agora eu quero ver, velho. Quero ver agora. Agora você vai ser apostado. Eu vou ficar. Agora é impossível. Ele tava com 21. E ele realmente tava... Mas ele não... Ele não... Foda-fuck. Ele tava apostando sem estar estourado? Caramba, que filha da mãe. Ele tava com 19. Ah, que bug. É muito número, velho. Minha cabeça. Eu bugo demais. Oh, peraí. Já comecei com essa carta com mão boa, hein? Vamos ver se temos apostas aqui. O problema é que eu não tenho total certeza que eu tô ganhando, mas eu vou apostar que eu tô ganhando. Olha, ele precisa de um, dois, três, quatro, cinco, seis pra morrer. Então vamos matá-lo de uma vez. Vamos. Vamos. É bom que você morra, meu querido. Ó, eu vou... Ah, velho. Eu tenho que ter certeza. Eu quero comprar A1. Mano, isso pode dar muito ruim se ele tiver com 21, velho. Hoffman, você não vai estar com 21, né? Vou apostar, vai. Não vai estar com 21, não, né? Não vai estar com 21, não, né? Não, velho. Não, perdi minhas ap... Agora, que eu vou tentar quebrar o controle? O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter, mano, devolvendo uma carta que... Eu poderia ter mandado ele de... Comprar outra carta. Podia ter comprado a 3. Não, a 3 não dá pra ter comprado. Oh, velho. Eu só vou apostar quando tiver certeza agora. Não dá, mano. Eu vou apostar sem ter certeza. Só me lasco. Dê-me uma nota. A4 tá na mesa. Não dá pra comprar. A4 tá na mesa. De qualquer forma... De qualquer forma, eu não tô... Ele vai estar apostando só um. Ah, sei lá. É, no máximo, ele vai estar com 21 também, né? Eu vou estar. o ato a vez o bote faz umas burrice na verdade é o momento e dois cara eu tô aprendendo uma coisa eu não posso apostar fazer as apostas de uma só vez tem que apostar tipo duas foi mais duas aposta só quando tiver muito todas só acontecer certeza tem nada 11 não eu vou fazer estourar e deve ter estourado com certeza não certeza nada certeza nada e agora sim eu posso apostar porque eu vou ficar beleza eu joguei a 10 dele fora mas eu tô com 21 então ele manteve a mão tava estourado ai 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 meu amigo o cara tá conseguindo sair do baralho se lascou-se caramba ele tá passando tudo que ele pode né velho ele tá na última partida dele possivelmente a última partida da vida carta perfeita já tá na mão dele a não tá não a 6 não tá na mão dele talvez esteja baixo devolve a última carta desvirada que você comprou vou comprar ver a carta para matar tudo em velho acabar comigo não posso nem trocar com ele nem colocar 24 via eu vou ter que apostar perfeita e eu poderia apostar nele né velho ele não vai morrer nessa próxima se eu ele não vai morrer ainda eu não vou morrer ainda não vai morrer ainda não vai morrer ainda ainda falta um mano de 13 se lascou-se ele tenta comprar a carta 3 duas vezes ou é impressão minha acho que é uma impressão né comprar boa tinha dois para comprar não só três oh velho esse aqui tá tenso agora peraí estou na situação que não gosto de ficar na 19 para essa é minha jogada termino minha jogada e o que é que ele manteve vai perder óbvio e e ele tava com quanto que filha da mãe 19 ou 19 18 19 20 filha tô ruim de matemática em cara uma perfeita mais ou esse último cara é um tesoureiro velho ah velho poderia ser o o próprio lucas né cara vai ser muito louco se fosse o próprio lucas ele regenera mesmo poderia ser o próprio lucas velho loucaço da vida jogar com a gente pô mano poderia oportunidade perdida aí hein mas calma aí pode acontecer alguma coisa no final ainda dessa partida aqui é a 10 acontecer alguma coisa no final vamos ver algo vai acontecer eu não vou apostar não vou apostar nada ficar tranquilo vai dar uma merda com certeza com a perfeita não sei se dá com 21 porque a compra perfeita pode ser a pode ser a 11 não sei tem que fazer as contas para matemáticas para saber ok ele não começou com uma carta engraçadinha estranho muito estranho what the fuck não é vai ter alguma gracinha não é possível é o último cara vai ter alguma gracinha é porque tá um suspense aí compra suprema ele comprou ele tá com 21 certeza beleza eu vou ver se consigo jogar a carta dele fora beleza então ele se ele tá com 12 tá com 21 não ele tá com a 11 pera qual carta ele tá ali ele tá com a 9 beleza ele tá com a 9 certo 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 esquece 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 ele tá com a 9 então beleza meu querido você já entregou o ouro relaxe relaxe vamos comprar vamos tranquilo vamos tranquilo vamos tranquilo vamos comprar aqui vamos ver vamos ver a partida vamos ver o desenrolar da partida vou comprar mais uma eu posso pegar seriamente a 11 agora então não vou comprar não ah não eu posso pegar a 11 eu não vou arriscar essa altura do campeonato não velho essa altura do campeonato eu não vou ficar arriscando não mesmo assim ele tá com agora com 11 cartas o 11 número e agora está com 19 o que eu faço? boa vamo lá mano vamo lá mano a gente a gente a gente vai ganhar eu acho por 1 what the? eu vou entrar nessa rodada e começa uma nova Que otário! Que vacilar... Ah, não, cara. Destruir. Eu sabia que ia ter uma gracinha, velho. Remove o último trunco que o adversário pôs na mesa. É por isso. Sabia que ia ter uma gracinha. Tinha que ter uma gracinha, cara. Cara, eu nunca era arriscar, velho, nessa altura. Vamos ver se nós conseguimos uma carta boa aqui. Sete. Boa! Perfeito, ó. Sete. Manda-me. Com mais sete e vinte e um. Vamos, mano. Relaxe. Vamos lá. Silêncio mortal. Quando essa carta está na mesa, o adversário não pode comprar, mesmo com os efeitos dos trunfos. Obrigado. Eu já estou com vinte e um. Está tranquilo. Não tenho como apostar. Vamos assim, cara. Ah, não. Vai. Vamos tentar ganhar uma carta de aposta. Essa altura vale a pena. O ganho é uma carta boa. Ótimo. Valeu a pena. E uma aposta ainda. Bora. Caramba, fez a boa o game, hein. Ô, filha da mãe! Escuta aqui. Agora ele me ferrou. Pera, ele... Pera, ele pode ter estourado. Ele pode ter estourado. Ele estourou, certeza. Beleza, mano. Ele só não estourou se ele tiver um. Será que eu confio que ele estourou? Vou usar o escudinho, porque não custa nada. Eu vou ficar. Filha da mãe, estourou feio. Mas ainda falta um para ele morrer. Né? Partida final, senhoras e senhores. Partida final, senhoras e senhores. Quanto essa carta está na mesa, o adversário não pode comprar, mesmo com os efeitos dos trunfos. Pô, lascou, velho. Mano, depende do meu trunfo agora, hein. Depende do meu trunfo agora, hein. Ah, pode comprar. Pode destruir o trunfo dele. Se lascou. Carta perfeita. Bora que bora. É isso. Ih, já era. Ganhamos. Ganhamos. Não acredito. Só para dar mais emoção, velho. Só para dar mais emoção a partida. Não é possível, cara. Não é possível. Escuta aqui, seu otário. Boa de uma vez. Bom. Boa perfeita, mais. Silêncio mortal. Quando essa carta está na mesa, não pode comprar. Olha, ele comprou a 8 e a 7. Para ele ter 21, ele tem que estar com a carta 6, né. E ele está com a carta 6. Ou seja, mandar ele jogar a carta fora. Adiós. É isso. Estourou, se lascou. Adiós, meu querido. Adiós. Adiós. O que você tem a dizer agora? Já era. Amém. Cara, eu não acredito que eu ganhei nessas partidas, velho. Mas vai acontecer alguma coisa. Mano, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Estamos no final, velho. Ou não. Só vai acabar mesmo e acabou. Pô, poderia ter um... Mano. Eu poderia apostar que o final ia ser com o Lucas, velho. Destruir mais. Conseguimos. De primeira. Ainda bem que eu não morri. Porque se eu morresse, eu ia voltar tudo, velho, do começo. What the fuck? Então, esse foi o 21 de hoje. Finalmente, completamos todos os modos do 21. Tem recompensas, né? Vença uma rodada usando pelo menos 15 trunfos. Caramba, 15 trunfos numa rodada só? Mas é isso aí, nosso progresso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o seu like. Se não for se não é inscrito, liga as camisetas na descrição. Olha esse cedro, ele é muito louco aqui. Valeu, mano. Muito obrigado por acompanhar. Até mais.